Chegamos em Porto As nossas amigas também Angélica E a Bíblia Oi E agora a gente vai dar uma volta na cidade E talvez a gente faça o vasoduro hoje E se der tempo a gente vai fazer também um passeio de barco Que passa pelos arcos do Rio do Porto E é isso Vamos mostrar um pouquinho da cidade pra vocês Bora, vem com a gente Música Música Bom, estamos aqui no mirador de Porto, esse foi o mirador que foi a indicação da nossa anfitriã, Alexandra, aqui em Porto, e ela disse que essa é uma das melhores vistas da cidade. E essa, para vocês encontrarem o mirador, fica na ponte descrita do Porto. É muito próximo da placa onde está escrito Porto. É, né, só descreve. Letreiro, né? Letreiro, né. Então, vocês descem e vão vindo para que vocês já vão dar de cara com esse mirador, não pagam nada pra entrar. Ah, próximo ao Museu da Fotografia. Isso. Uma ruazinha ao lado do Museu da Fotografia. Só descer a rua. Não valCheio! Não Allez. Música 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 A gente acabou de parar aqui pra almoçar e eu pedi um prato típico do Porto, que é a francesinha. Eu vou comer bastante por aqui e um vinho do Porto. Bom, é como se fosse uma massa de pão, embaixo e em cima, com bastante queijo. Por cima e dentro tem alguns tipos de carne, tem linguiça, tem alguns tipos de carne e a batata frita com gome. Bom, no meu prato eu pedi um pescado do dia com arroz, tomate e salada. Que é o menú do dia, que é R$ 5,95. Eu, com prato e abelido, e se você quiser sobremesa ou açúcar, fica R$ 6,95. E eu pedi um risoto de cogumelos. Você gostou? Não, não, não eu vou comer mais nada. Eu pedi uns caros aqui de 7 euros. Cada... É, cada uma. Aí tem um patê de sardinha. Temos aqui uma loja tradicional de Sardinhas que faz sardinhas especiais. O conteúdo da latinha é tudo a mesma coisa. Só sardinha? É, só sardinha, só que cada ano tem uma história diferente. Tipo, a de 1978 tá contando uma história e um ator famoso daquela época. Tem até de 2018 e tá escrito Eu estive aqui, em Porto. Custa 7 euros. E 7 euros cada latinha, muito bonito. Esse aqui é um bolinho de bacalhau recheado de queijo. Aí tem esse negócio que eu sei que é comestível. E essezinho do Porto. Ganha taça também. Aí se eu quiser levar o aviso pra ela, que ela é limpa e põe num saquinho. Ah, que legal. Uma delícia. Muito gostoso mesmo. Ela falou que esse negocinho é comestível, né? Sei lá, acabei de enfiar na boca. É, ela falou que esse papelzinho é comestível. Ainda não cheguei lá. Mas é muito gostoso. Não? Não. Sim. Está excelente. Não. 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 É, Jekyll Neckerkirk. Trum. Que a autora fala. Que a autora, vai. Mas essa livra ali é famosa porque é da autora do Harry Potter. Diz que ela se inspirou nessa livraria Para fazer algumas cenas Do filme E eles falaram que ela morou Aqui um ano, também alguns anos Da vida dela E na verdade são várias coisas que ela se inspirou Para o filme, como por exemplo Tem a faculdade mais tradicional daqui A beca, que eles usam preta Ela se inspirou para fazer a beca dos alunos Lá da... Dos bruxos E aí agora a gente vai conhecer e custa 4 euros para entrar nessa livraria E depois a gente vai tomar um gelato Na loja ao lado No Amorino Na loja ao lado Bom, infelizmente Não vamos conseguir entrar na livraria Lelo Porque eles estão gravando Para algum programa, acho que local Então está interditado Infelizmente Estamos aqui na Amorino Na gelateria natural Aqui do Porto Daí a gente pegou o gelato Esse daqui é um gelato do cone pequeno E a Bia pegou o cone O globo Uma delícia Eu peguei o de caramelo salgado Doce de leite E pistache Quanto custa? 3,50 3,50 É, 3,50 Vale a pena O meu também foi 3,50 Mas aí é no cone, né? Eu gosto Você gosta do cone? Do cone O sabor que você pegou? Hum Peguei fraboezo Chocolate E pistache Fica bem gostoso Mas eu também tive que fazer os melhores, né? O rapaz Para a senhora Me sem paciência Ele fez o meu preferido Ele gostou de mim Pistache Porque era outra pessoa E doce de leite Mara A gente está aqui no restaurante chamado Café Santiago Que tem uma francesinha super conhecida aqui na cidade Dizem que é a melhor francesinha aqui do Porto Ontem estava fechado Então a gente veio conferir hoje Como eu já comi francesinha no almoço Eu e a gente está dividindo outro prato E aí o Rodrigo pegou a francesinha Para ver se é realmente boa Igual todo mundo fala Ontem a gente comeu a francesinha à noite no Brasão É um restaurante que fica aqui na frente da francesinha Da Café Santiago E a francesinha deles é melhor Apesar de aqui levar o título da melhor francesinha de Porto Eu achei a de lá muito melhor do que essa Mas essa está muito gostosa também Aqui a francesinha Santiago é R$9,75 A do Brasão é R$10,00 Então tinha uma diferença muito pouca E eu recomendaria a do Brasão Que é na frente do Café Santiago É, um pouquinho mais acima E ela vem uma com louquinha também com molho Para você continuar olhando a sua francesinha A gente vai ficar por aqui tomando nosso vinho Cerveja e a francesinha E aí até amanhã E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Essa daqui que é de duzentos, é quinze euros, que é que você tem que levar na bagagem desfachada, mas eu acho que é a garrafa do tamanho ideal, porque é um vinho muito forte, então você só toma um pouquinho, e essa maior aqui é vinte e cinco euros, que é de quinhentos, não, setecentos e cinquenta. Também tem a garrafa bem bonita. E qual que você vai levar? E eu vou levar essa daqui de quinze, porque é a garrafa bonita que eu vou colocar na minha adega, e é um vinho de sete anos também, então é um vinho muito bom. Apesar de ser muito doce, eu não gostava muito, porque lembra bastante de cor, né, mas esse daqui eu achei muito mais gostoso do que a da Porto Cruz, que a gente acabou de conhecer. Apesar de ser muito doce, eu acho que é um vinho muito bom, mas esse é um vinho muito bom. Apesar de ser muito doce, eu acho que é um vinho muito bom. Apesar de ser muito doce, eu acho que é um vinho muito bom. Apesar de ser muito doce, eu acho que é um vinho muito bom.